Aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real. E daí gente, o que vocês estão achando das nossas viagens, hein? O que vocês estão achando até agora do nosso percurso da cidade de Isara, Santa Catarina, até os nossos últimos vídeos? Tem gostado? Espero que tenham, porque a gente tem feito com muito carinho para que isso, para que vocês gostem, tá ok gente? E agora pessoal, nós passamos a noite aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, tá ok? E agora nós vamos pegar sentido Ibotirama e fazer, espero que seja o último percurso nessas estradas menores, nessas estradas mais estreitas, até a saída lá em Ibotirama, onde a gente vai pegar a BR-242, sentido da cidade de Barreiras. Quase concluindo a nossa viagem, tá? Esperamos, provavelmente hoje ainda, a gente chegue ao nosso destino e vamos tentar fazer a nossa entrega. Se der paciência, se não der, se der, ótimo. Se não der, paciência. Ok galera? Enquanto isso, vamos mostrar mais um pouquinho das nossas viagens com vocês. Vem com a gente, vem? Vamos passear? Vamos? Senta na muriçoca, aperta os cintos e se segure que é mais aventura no canal do marinheiro da estrada. Não, 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 peraí, peraí. Antes disso, vai ali ó, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações, hein? Porque eu preciso muito da sua presença aqui no meu canal, ok? Aqui no nosso canal, né Leila? Então vai ali, se inscreva, acione a sineta para receber as notificações. Se inscreveu? Agora sim, vem com a gente, vem, vambora. Não sei se por aqui não tem placa. O que que o Chapa até falou? É, tá mandando entrar aqui à direita, deve ser à direita, né? Continue por 138 quilômetros. Em Botirama, tá ali a placa. Ah, ali a placa, Botirama. Tá certo, gente? Aí ó, esse ar aqui, Passando aqui pela cidade de, ao lado da cidade de Bom Jesus da Lapa. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Depois de uma sopa de levantar de fundo, Depois de um quentão, E depois de umas belas noites de sono, E um monte de chás, De um monte de chás e de uma folga do YouTube, Voltei de novo. Bora ver a estrada aí, gente, Pra mostrar um pouco aí, Do nosso país pra vocês. É, gente, fiquei uns dias de molho aí com essa gripe aí, Mas agora a gente tá retornando novamente aí, Mostrando o nosso caminho. Infelizmente a gente não conseguiu mostrar Tudo que a gente gostaria de mostrar nessas estradas aí. É, a gente tem que pedir desculpa, né? Porque ontem tinha umas imagens muito lindas. Tinha, mas você fez os vídeos, né? Bem um pouquinho, mas fiz. Mostra aí um pouquinho dos vídeos pra eles ali. E esses vídeos agora, gente, Que a Leila vai mostrar, tá? Ela gravou sem áudio nenhum, tá? Aí eu vou botar o áudio Pra vocês poderem acompanhar o vídeo aí. É isso aí, minha gente. Olha o retão aí. Olha o retão à nossa frente. Olha a estrada. Gente, essa estrada, olha que coisa linda. Essa estrada é muito apertada, gente. Passar duas carretas junto nesses paredão aí, Até arrepia o coração. Pensa no aperto que é. Mas olha, Se vocês forem reparar bem, pessoal, A nossa volta aí, Olha como tá florido as árvores. Esses agustos que tem do lado aí. Uma florzinha branca, Bonita pra caramba. Aí de repente vem esses paredão aí. Chega a risquear. É, se a gente passa uma carreta junto aí, O baú chega a quase encostar um no outro ali. Tão perto que fica aí. Mas é assim mesmo, gente. Olha, Quando a, Esse trajeto aqui, Olha o retão que lindo aí, ó. Olha o retão aí. Olha a vista bonita. Lá na frente, gente, Aqueles postezinhos que tem lá na frente, São aqueles ventiladores eólicos. Olha lá quantos ventiladores eólicos lá na frente. Quando a gente pegou esse trecho aqui, gente, Nós não conhecíamos ainda. Então a gente, Além da gente colocar no GPS, né, A gente sempre procura alguma informação, Procura alguém que conheça, Que conheça a região, tudo. Porque a gente tem um mapa pra se guiar aqui junto também. Só que quando a gente, É, Nós fomos no mapa, né, Ali tava dizendo que da cidade de Brumada, Até Caetité, Era estrada de chão, Pelo meu mapa aqui, tá? Eu pensei que tava atualizado, Mas não tá tão atualizado. É a BR-030. E daí eu parei ali, né, Como a gente parou ali no posto de fazão, Pra fazer a janta, Pra dormir, Eu perguntei a um motorista ali, Se esse trecho, Olha aí, gente, Olha o perigo nessa cidade. É muito apertado demais, tá? Se esse trecho ali, Era estrada de chão, Ou era asfalto. Aí o motorista me informou, Que não podia ir, Que era asfalto. E era asfalto muito bom. De fato, gente, O asfalto é muito bom. Só que ele me avisou também. Vem com cuidado, Porque é, A estrada é estreita, É bastante estreita mesmo. Tem alguns pontos até de, Até que é difícil, Se encontrar um caminhão junto ali. É meio complicado, Sabe, Uma carreta, Alguma coisa assim, Pra passar em dois ali. Então tem que tomar bastante, E agora eu tô vendo. Olha as, Olha as plantas que estão florindo ali, Os arbustos, Que bonita essa viagem. Que bonita. Entendeu, gente? Então a gente sempre procura, Colher informações, Tirar informação com um, Tirar informação com o outro, Né? Porque, É muito comum a gente entrar em fria, Nossa senhora. Uma vez nós entramos numa fria, Lá na cidade de Araranguá, Lembra, Leila? Que a gente foi pedir informação, Pra sair, Ó, Oi, Oi, Apertou o negócio aqui agora. Apertado. Esprendeu o negócio aqui agora. O, Na cidade de Araranguá, Nós fomos fazer uma entrega lá, Aí nós pedimos pra sair, O cara encaminhou, Não pode seguir aqui, Vai sair numa praia, Depois você vira, Vai pra rodovia. Gente, Nós rodamos, Nós rodamos em volta, De uns 20 quilômetros pra frente, 20 ou 25 quilômetros pra frente, No caminho que o cara falou, Né? Fomos seguindo as praias. As placas. As placas, né? Aí chegou lá na frente, Ele falou, Você pega ali, Em direção a sombrio. E a gente foi, A gente foi, Rapaz, Quando chegou lá na frente, O asfalto acabou. E os buracos que tinha? Pensa na estrada de chão. E escureceu. Escureceu, E aquele buraco grande, Nossa senhora, Mas foi isso pouco, E daí a gente não podia mais retornar, Que a gente já tinha rodado, Mais de 20 e poucos quilômetros, 20 e poucos quilômetros, A gente já tinha rodado, Né? E como, E o GPS, Marcava aquele caminho, Tava marcando a rota, Né? Tava marcando a rota, Normal. Eu sei que eu parei numa oficina, Lá, Que tinha uma oficina aberta, Assim, Já escurecendo, E o oficina não tava aberta, Parei pra colher informação, Aí o pessoal falou assim, Não, 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 Não pode ir, Pode ir por aí, Que por aí vai sair, Vai sair na BR, Olha só, Olha o paredão, Nossa paredão. E a gente continuou, Continuamos naquele trecho lá, Mas passamos. Mas os buracos eram maiores, Do que aqueles da rua lá do Maranhão? É, Porque na verdade eram aqueles trilhos, Aqueles trilhos, Aquele facão, Que forma na estrada, Quando chove, Né? Então fica aqueles facão, E como tinha chovido, E tinha parado de chover, Tava seco, Mas aqueles facão, Tava cheio de água, Então você não sabia, Se o negócio era fundo ou não era, Eu sei que eu passei, De um lá, Meio acelerado, Nossa senhora, O povo quase tombou, Mas que foi complicado, Foi. A gente toma cada susto aí, Então por isso agora, Além de checar o GPS, A gente checa o mapa, Né? E ainda quando podemos, Ainda pedimos informação, Para outras pessoas, Né? E sem contar, Que ela também lá, Para sair da importunião, Que indicaram o caminho, Nossa. E a gente, Ao invés de pegar a direita, A gente foi reto, Pediu informação, Porque era estrada de chão, E a mulher disse, Pô, Pô, Tranquilo, Você vai sair lá, No lugar que você quer sair, E noite também, E quase sem combustível, E só já rezava, Não é possível não acabar, Aquele dia foi demais, Também, Nós saímos da cidade, De Guarapuava, Sentindo a cidade, De União da Vitória, Aí chegou perto, Da cidade de Pituruna, Ali, A gente foi entrar ali, Acabou entrando errado, E pegamos uma estrada de chão, Aí eu parei, Para me informar, Né? Perguntei para a mulher, Mulher, Moça, Essa estrada aqui, Vai para a Foia de Iguaçu? Ela falou, Vai, Né? Para Porto União, Opa, Minha memória está aqui, Ligada, E adenta comigo aqui, Aí eu perguntei, Se ia para Porto União, Ela disse, Não, Vai sim, Só que ela não me falou, Que ainda tinha mais que 30 km, Estrada de chão, Gente, E a gente estava perto da cidade, A gente tinha andado, O que? Uns 4, 5 km só, Bastava ela ter dito, Não, O senhor retorna, Vai lá no trevo, Aí pega lá no trevo, Para a direção tal, Que daí o senhor vai por asfalto, Entendeu? O senhor não vai por estrada de chão, Mas, Mas foi complicado, Complicado, Mas, Mas teve uma coisa divertida, Né? Ah, Uma lebre que quis entrar na rua, E daí ela foi correndo na nossa frente, E não conseguia mais entrar para o mato, E foi um bom trecho na nossa frente, À noite, A gente clareando aquela estrada de chão, Nossos farol clareando, E a lebre, Quando ela caiu no meio da pista, Ela olhou para a gente, Aqueles olhos, Estralou assim, E foi correndo na frente do caminhão, E daí ela não via lugar para entrar, Nesse lugar para entrar na mato, E ela foi correndo, E foi um tempo correndo na frente da Muriçoca, E a gente atrás dela, Parecia que ela estava ensinando o caminho para a gente, Estava bem interessante mesmo. Para quem não sabe o que é a lebre, É tipo um coelho. É, Exatamente, Coelho do mato, Né? É um coelho do mato, Mas ali foi muito interessante. Então é certo sufoco, Gente, A gente passa, Olha só uma estrada como essa aqui, Se a gente não vem com todo cuidado, Vocês podem ver que é uma estrada, Que não tem acostamento, Né? Não tem acostamento nenhum, Tem umas curvas meio complicadas, Meio apertadas, E alguns paredões de rocha ao entorno. Então significa o que, gente? Se você para no, Se estraga teu caminhão, Num paredão desse daí, No meio do paredão desse daí, Depois de uma curva, A atitude mais rápida que você tem que fazer, É parar o caminhão e sinalizar. Sinalizar a parte da frente, A parte de trás, Para informar as pessoas, Que tem um caminhão parado ali, Noco após a curva. Porque não tem, É só não fugir, Né? E realmente é, É uma coisa muito, Muito complicada mesmo. Só que é bonito o dever. É bonito, É uma estrada bonita, Aí tem um lugar que poderia parar, Se estraga alguma coisa, Como é que vai saber? Aí estraga num paredão, Que tem esse aqui, Que nós estamos passando agora. É complicado, Aqui deu umas brechinhas agora. É, Tem alguns lugares que, Que facilita, Então, É, Uma das coisas, Que a gente recomenda, É o seguinte, Se você está viajando com caminhão, E apareceu algum sintoma, De algum possível defeito, Procura olhar, Parar num lugar desses, Onde tem essas brechas, E verificar bem, O seu caminhão, Dar uma olhada bem, Em vez de checar tudo, Para depois, Proceguir a viagem, De lugares como esse ali, Que não tem realmente, Como diz o outro, Não tem pra onde fugir, Né? É, É mato, Dos dois lados, E não tem como você encostar um caminhão, Em muitos dos lugares aí, Né? Aí gente, Chegando numa cidadezinha, Agora aí, Se eu não me engano, O nome da cidade é, Igaporã, Igaporã, Olha aí, Chegando aí, Município de Igaporã, Isso é Bahia, Isso é Bahia, BR-030, Município de Igaporã, Depois da BR-030, Ela vira BR-430, Para chegar em Bom Jesus da Lapa, Então, Não sei bem ao certo, É, Daí nós vamos pegar a 430, Sentido a cidade de Bom Jesus da Lapa, E de lá nós vamos para a cidade de Ibotirama, É a próxima cidade, Depois gente, De Ibotirama, Nós vamos pegar para a BR-242, Né? Sentido a Barreiros, A Barreiras, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Até lá nós vamos pegando essas estradinhas aí, Ó, São estradas, É, É, São PAs, Né? Tem algumas que são, P.A., Né? Daqui já, A gente pega a BA-160 também, E olha aí, Ó, São estradas, Essa daqui, Gente, Pode ver, Olha os retão, Os retão que se perde para lá, Só que esse trecho aqui que a gente pegou, Mais para trás aí, Tem bastante, Não tem acostamento, Não tem nada, Mas não tem aqueles borros, Não tem aqueles, Aqueles paredão de, De rocha, Né? E as flores aqui mudou, Agora as flores aqui são amarelas, Né? Ao, Ao nosso entorno aí, Bastante flores amarelas, Muita pastagem nessa região, Gente, Muita pastagem de gado, A gente vê muito pouco gado, Mas pastagem, Vem bastante, Deve ter algumas, Fazenda ali, Tem uma, Pode ver a pastagem bonita, Aí, Ó, Que pasto bonito, Um sítio muito bonito, Para essa região, É um lugar gostoso de viajar, É um lugar que nós estamos adorando, De fazer essa viagem, De levar vocês para conhecer também, Então é isso aí, Gente, Nós vamos continuar nossa viagem agora, Nós passamos essa noite, Na cidade de, Bom Jesus da Lapa, E, E agora nós temos aqui, Trezentos e quarenta e cinco quilômetros, Praticamente, Até a cidade de Barreiras, Vamos passar por Ibotirama, E Ibotirama, Nós pegamos a outra rodovia, E vamos sentindo Barreiras, Tá ok? E aos poucos que, As imagens bonitas que tiver, A gente vai mostrando para vocês aí, Na, No percurso, Gente, Balneário, Água do Paulista, É, Olha aí gente, Depois de quase, Sessenta quilômetros, Andando aí, Sem nada por perto, Paratinga, Visite Paratinga, Cidade da Música, Cidade da Música, É, Tem até uma, Uma arpa ali, Bem-vindo a Paratinga, Cidade da Música, É, Mas a gente só vai passar pelo canto, Essa, Da cidade de Paratinga, Da cidade de Paratinga, Paratinga, Olha aí, Tio Vem aqui, Corrado, Alagadiços, Aqui, Gente, Nós estamos, Mais ou menos, Próximo, Aqui do Rio de São Francisco, Por isso, Que tem muitas placas, De balneário, Né, Aqui, Nesse é o balneário aí, No Rio de São Francisco, Vendo devagar aqui, Essa aqui é a BA, Cento e sessenta, Rodovia BA, Cento e sessenta, Falta ainda, Sessenta e seis quilômetros, Pra gente pegar a BR, Dois quatro dois, E o Putirama, Falta os sessenta e seis quilômetros, É chão, Gente, É chão, Bora mostrar um, Um pouco mais, Aqui da cidade de, Paratinga, Pessoal indo pro trabalho, Enchadas, Enchadas na mão, Guarnecendo alguma frente de trabalho, Normalmente, Né, Nessas cidades de, Interior assim, O trabalho é meio escasso, Né, Então, Então, Muitas vezes, O povo, Depende muito de, De obras da prefeitura, É, Limpeza de, De estradas, Limpeza de ruas, Né, Manutenção aí, Do, Escanteiros de praça, Muitas vezes, O povo garante muito isso, Né, Então, Por isso que, A gente encontra várias pessoas de bicicleta, Com uma, Uma enxadinha em cima, Aí, Trabalha aí, A entrada da cidade, Aqui, Pelo outro lado, O, A estátua ali, De frente, E é isso aí, Agora vamos saindo, E agora eu vou pegar, É mais campo, E campo, E campo, Mais 60 quilômetros aí, E provavelmente, Só campo pela frente, Porque pelo que a gente viu no mapa aí, De cidades mesmo, A margens, Da BR, De Bom Jesus da Lapa, É Bom Jesus da Lapa, Que a gente estava, Né? Deixa eu até olhar no mapa, Para que garante, Bom Lapa, Bom Jesus da Lapa, Tá, Bom Jesus da Lapa, A gente estava ali, É realmente, A única cidade, Que a gente passa, Nem as outras cidades, Mas são retiradas, Paratinga, Agradece a tua visita, Então, Tchau Paratinga, Tchau, Tchau, Uma carrocinha, Carrocinha, Se a puxada consegue, Agora a parte de Caatinga, Gente, Aí ó, Só que a, Aqui está inspirando, Alguma coisa, Né? A Caatinga está verdinha, O Mandacaro está florido, Como eu gosto de viajar, Por este sertão querido, É isso aí, Gente, A Caatinga está verdinha, Aí muitas pessoas vão dizer, Mas por que que a Leila não falou? Isso, Por que que a Leila não fez o vídeo? Poderia ela ter feito? Poderia ter falado? Ó pessoal, Não sei se vocês estão percebendo, Mas minha voz ainda está rouca, Então também estava com a garganta prejudicada, E outra, Eu não sei muitas vezes o que falar, O marinheiro consegue, Ver as coisas, Comentar, E eu não sei o que falar, E gente, Eu parei agora, E um pé de Mandacaru, E resolvi tirar o fruto, Do Mandacaru, Para vocês verem, Como é que é, Quando a gente passa, Tem muitos, Ao redor, E é isso aí gente, É igual a, Pitaia, Igual a pitaia, Tá? É um fruto, E a gente passa, Em volta tem muitos, Deixa eu provar, Realmente tem o gosto da pitaia, Gosto de, Nada, Mas, Esse é o fruto, Do Mandacaru, Prova um pouco, Não quero, Se eu gostar pitaia, Não quero, Obrigada, Gosto de, Nada, Mas é gostoso, Apesar que, Apesar que, Apesar que, Apesar que não tem o gosto, Nada, É bem gostoso, Olha aí a fruta, O pé de Mandacaru, Para vocês verem, É isso aí gente, Essa paisagem, Que a gente vê aí, Desde lá, De Bom Jesus da Lapa, Até próximo aqui, A cidade de Motirama, Essa é a PA, PA 160, Nós já estamos aqui gente, Dentro do município de Motirama, Tá, E faltando 14 km, Para BR 242, Mas, Vocês querem conhecer a BR 242? Querem? Não? Só no próximo vídeo, Se você não for inscrito no canal, Venha, Se inscreva no canal do Mariano da Estrada, E venha fazer parte desta família, Venha apreciar com a gente, As belezas deste país tão grande, As belezas deste Brasil varonil, Vem com a gente gente, Vem, Vem passear, Por este Brasil afora, Se você gostou do vídeo, Deixa seu like, Se não gostou, Deixa o like também, Para a gente, Hoje é dia 4 de março, Tá, 4 de março, De 2021, 4 de março, 2021, Nossa senhora, O tempo passa, O tempo voa, E é isso aí gente, Vou ficando por aqui, Agradecendo a todos vocês, Por terem assistido, Mais este vídeo, No canal do Mariano da Estrada, E só lembrando, Não percam o próximo capítulo, Da novela da vida real, Grande abraço a todos, Fiquem com Deus, E que Deus os acompanhe, Boaai, 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 Boaai,